Salve caros amigos gamers muito bem vindo segundo episódio de Taverna Tycoon bem diferente acredito que eu vou fazer uma área com cozinha para cá os bares para cá banheiros etc banheiro aqui nesse canto então vamos começar a brincadeira aqui nessa nova fase everything is on special primeira coisa que a gente vai colocar nossa tem chaste table agora tem umas coisas interessantes bar vamos colocar um bar se bem que se eu colocar para cá podia colocar mais de um né vou colocar aqui o bar vamos contratar aqui então um bartender oi not in god gold oi não entendi eu só coloquei um balcão velho do bar não faz sentido vamos lá vamos lá tá mas eu não tenho missões e aí o que que eu vou fazer aqui quem que esse cara é local guest finanças não consigo pegar empréstimo uma coisa assim tá eu tenho um cara só coloquei um balcão velho não é possível por chase não por chase não por chase é para comprar não é o caso não é possível te dar um restart level aqui vamos deixar gravando vamos deixar gravando já vamos arrumar aqui vamos lá excelente working and privileged job essa parte da cidade visitantes vem uma expectativa é uma expectativa diferente que é ginásio for warriors e ar que estude para magos né você mantê-los felizes e ocupados e tem que ficar de olhos nas crianças também que elas vão tentar entrar aqui que legal cara o objetivo é chegar a 600 reputação e 45 mil de taverno veio ok agora me deu a grana vai entender tá bom né então vamos lá vamos lá de novo mesmo coisa taverna rm for fun set name vai entender que bugzinho que ele deu ali não não action desk não quero bar for chase ali vamos colocar então um bartender vamos colocar um hand man tá tá vendo tá agora seguinte colocar a cozinha pra cá eu acho cozinha e banheiro a kitchen olha justamente quatro aqui ó tá vendo vou colocar a porta bem aqui assim aqui tá feita a cozinha aqui tá feita a cozinha vamos colocar o banheiro resta não é é staff room não resta um isso aqui né um um dois três quatro e aí tá bom tô limpando tem tudo aqui não abriu a taverna ainda a gente tem que colocar algumas mesas aqui né a cozinha vai ser muito longe tá mas muito longe mesmo daqui e ficar ligado nisso depois e se eu for fazer aqui a staff room 5x4 aqui tá vou colocar as mesas aqui uns quatro mesinhas né uma duas três quatro mesinhas aqui e vamos colocar agora uma Maiden também a gente tem um básico aqui já para funcionar muito feliz que comecei aqui chegou um cara aqui Wizard tá vendo tá agora tem que melhorar a decoração o Fireplace com certeza vou colocar um tá um dois terço um Fireplace um dois três quatro um book aqui ó pera aí muita coisa tô colocando ao mesmo tempo vamos com calma né vou pegar aqui de novo vou colocar um Fireplace ó bem aqui tá vou colocar agora aqui Chess Table eu gostei disso o pessoal que chega já pega o Buffzinho aí tá vendo vamos colocar um Book e um Bank ali tá vendo aqui dá para colocar um dos três aqui também aqui tipo um Bank, um Plant, Book e Chest aqui 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 ó tá vendo vai melhorando aqui essa entrada aqui ok 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 temos o pessoalzinho já vai melhorando um pouco a brincadeira aqui janeirinho cinco visitantes e 60 de Gold pode vir também a nossa brincadeira ali acredito que para cá a gente vai fazer um hotel aí depois dos outros a gente vai colocar outras coisas tá vamos comprar vamos comprar aqui já tá vamos colocar aqui então aqui eu tenho seis mais um aqui eu não gostei disso cara eu não gostei vou fazer tudo assim eu acho que vou conseguir otimizar o meu espaço se eu fizer assim tá na primeira fase foi o carro-chefe então veio aqui né eu vou colocar lá no começo opa tem que botar aqui né a Reception Desk se eu colocar aqui eu vou matar o espaço de um quarto tá talvez colocar aqui ó e daí vamos colocar aqui o tal do Clerc certo 15 mil agora tem que esperar a grana entrar um pouquinho para a gente fazer outras coisas aí ele falou que tem que fazer academia tem que fazer algumas outras coisas né e aí e aí e aí e aí talvez depois essa aqui do fundo a gente vai fazer alguma coisinha diferente lá tá o que 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 é isso aqui general 6 months é um buffzinho que ele dá de começo do jogo ali a gente não perdeu opa ratinho matamos 10 e aí a computação tá subindo isso é bom e aquele velho esquema vou começar a fazer as coisas só a partir de 20 mil que não deixar alguma coisa né e aí ninguém pediu nada na cozinha ainda o bar que tá dando melhor aqui nada ainda também dois quartinhos tá dando boa e aí 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 eu pedir um prato aqui e se colocar um banco que será que dá uma melhorada velho e o seguinte fica assim e aí e aí e tá talvez um bebui você entram e velho sai vomitando por tudo né vamos ver se isso dá uma ajuda e aí Corjeta, já tem um cara bíblico. Vai no banco lá, vamos ver. Virou mês, 15.000, 5.600. Tá, a gente já tá positivos, questão de salário, essas coisas já tá positiva. Inspection Results, 3.4. Já foi melhor que a primeira fase inteira, cara. Tô sem o Bartender. Os cotinhos ninguém usou ainda, tá? Esse que é o meu problema, na verdade, né? Não tô gerando grana lá. O cara vai vomitar por tudo aqui, velho. Aí complica, né? O Bartender já vai voltar já. Vai fazer um prato aqui. Tem dois caras pedindo. Cara, vou dar um reforço na equipe, tá? Mais uma Maiden. Não, você não. Por que ele manda-se embora? Não, peraí. Ah, vou achar aqui, vou te mandar embora. Fire. Pronto, eu quero mais um Bartender. Não, Bartender não. Um Handman. E mais uma Maiden. Aí. Já vai aprimorando ali, né? Um Bardinho aqui também. Bom, agora estão limpando mais aqui. Pelo menos isso. Os banquinhos todos ocupados. O pessoal jogando xadrezinho ali. Os quartinhos nada, cara. Foi bem ruim fazer isso. Vamos aceitar uma reserva de oito pessoas, tá? Aí já não dá, cara. Porque a gente acabou de pegar uma de oito aqui. Que vai dar uma complicada. Ó, o cara quer ir na academia. Vou dar um push-ex aqui já, ó. Vai ter que esperar. Agora juntar mais grana. Pelo menos uns quinze mil aí, né? Não dá. Ó, o cara quer ir na academia de Mago ali. Será que tá vindo alguém usar um quarto, finalmente? Isso é bom. Vai melhorar pra nós o rendimento aqui da brincadeira. Ó, os oito lá que fizeram reservas. Olá, criançada. Ah, roubei aqui, ó. Que da hora, velho. I hate you. Imaginei, cara. O jeito que tava o negócio, cara. Ok, ó. Deu 15 de reputação. Vou expulsar ali. O alcanzão encheu. Tem uma maiden que ele não aumenta. Vamos ver aqui mais. Vamos dar um aumento a você. Pode vir. Não vou querer. E aqui já subiu pra mil. Foi menos com os passados. Mesmo com mais visitantes, cara. Mas agora já deve melhorar, né? Porque já estão usando os quartos. Então já começa a brincadeira a ficar um pouquinho melhor. Mais alguma coisa aqui. Não, não vamos pagar nada pra ninguém que a gente tá com a grana bem curta. Eu quero fazer academia aqui. Eu não sei nem quanto que eu vou gastar. Eu tenho bastante desses caras aqui. 6x4. Vamos fazer aqui, ó. Uma pequenininha aqui. Vamos ver o que que dá aqui, ó. Um desse. Vamos colocar mais um de cada aqui. Aí, ó. Temos mais uma nova funcionalidade ali pros Knites. Vamos ver se aí vai dar uma melhorada. Não. Não vamos pagar, não. Vamos pagar tudo isso aqui já. Precisamos de grana. Tô me empolgando e gastando cada vez mais aqui. Daí aqui depois a gente faz a mesma academia pra Mago. Só que tem que juntar um pouquinho mais dinheiro, né? Porque eu vivo falando aqui. E não faço. Eu não tenho como eu fazer a reserva com o meu balcão lotado aqui. A não ser que eu faça um segundo balcão. Vamos ver como é que vai subir nossas finanças. Mas acho que vai ser o caso de fazer mais um bartender aqui, cara. Ratinho ali. Será que vai usar lá? Que da hora, velho. O cara ali vai fazer abdominal. Muito da hora. Já teve a capa aqui. O cara vem na taverna fazer exercício, velho. Isso aqui eles pagam uma taxa pra usar aqui? Ah. É, tem que pegar... Acho que fazer mais um balcão. Mas no mínimo 10 mil aqui pra gente fazer outra coisa, tá? Não vamos arriscar perder o jogo por dinheiro aí, tá? Ó, deu uma gorjetinha. Vai liberando espaço aqui. Duas dormindo, já vai dar mais dinheiro. Vamos ver o que temos aqui. Vamos dar um aumento. Vamos dar um aumento. 2,300, cara. Muito bom. Já melhorou. Mas ainda tá baixa a grana, tá? Vamos ver aqui. Aumentou 20,9. Dining tá ruim. Ó, mas ainda tem muito Knight aqui. E daí? Quando os caras saem daqui? Como é que fica, cara? Tô vendo os caras treinar aqui. Será que tipo que eles passam de nível aqui? Tem mais alguma coisa aqui. Eu não consigo, cara. Não consigo mesmo. Tô rejeitando as outras ofertas aqui porque eu tô com o balcão lotado. Acho que eu vou ter que gastar, cara. Não tem como não. Vamos fazer aqui mais um bar. Vem aqui, tá? E mais um bartender. Senão a gente vai ficar muito limitado aqui. Tô vendo que o bar é o principal aqui. E já deve encher aqui. Vamos ver. A gente tem que cuidar dessas coisas, né? Olá! Deram risada agora. Ó, já tem mais duas. Agora eu consigo fazer uma reservation se aparecer. Tá vendo? Cara, que isso, velho. O cara acho que passou de nível. Olha lá! Que da hora, cara. Muito bom. O projeto tá faltando cama agora. É, aí começa a andar melhor aqui o jogo. Mas temos que fazer muita coisa aqui ainda. Grupo reservation. Vamos aceitar. Seis knights. Knights a gente pega tudo porque a gente tem academia pra eles. O mago ainda não tem, tá? Então o knight tá dando mais lucro pra nós, digamos assim. Ó, já liberou. Metade do balcão ali, ó. Tá subindo a grana de novo. A gente já pegou uma reserva de seis. Vamos esperar que chegar. Ah, aí. Tá vindo aqui, ó. Um monte. Deve ser esses caras aqui. Ó, os caras passaram aqui. Passaram de nível aqui. É, legal. Vamos subir na grana aí, cara. Focar em dinheiro as coisas que a gente precisa aqui. Os maguinhos tem bastante pra passar de nível também. Não sei se eu consigo dar uma olhada aqui. Finanças. Ó, a gente tá ganhando aqui com drinks. 1.124. Food 480. Dinahs e 1.100 só. Tá. Tá. Mas o que mais tá dando é o bar. Não adianta. Tá. Cadê aqui o... Restroom. Nada? Caramba. Não ganhamos nada pelos quartos ainda. Nossa, quanta gente vomitando, cara. Ó, Wizard Taverna Reputation... Menos 16. Eu tenho que fazer a... Academia do cara lá, velho. Vamos fazer. Passou de 5.000, cara. Mas eu vou ter que jogar com... Uma coisa muito pequena aqui, eu acho, tá? Acho que aqui é 5.000. Tá bom. Tá, vamos colocar aqui no meio, por enquanto. Estude e Rune. Vou colocar mais um Estude aqui. Mais um Rune. Mais um Rune. Mais um Rune. Mais um Rune não dá. Ok. Mais ou menos ficou legal isso aqui, né? 3, 4, 5, 6. Eu poderia esticar mais pra lá, mas não sei. Pode vir. Sempre pode vir. Já melhorou um pouquinho aqui. Só que, cara, acabou. Nossa, quanto mago vindo, velho. Aí, aqui, depois de colocar mais o Furniture. Vamos chegar agora, mas... Pra cima, a grana aí. Acho que achei uma chave de sucesso aqui. Tem um espacinho aqui, muito pequeno, pra gente fazer alguma outra sala ou não, né? Vamos ver aqui. Não, não vamos. Interessante, cara. A gente conseguiu desvaciar um pouco aqui. Talvez colocar mais quartos. Vamos ver como vai ficando a Finanças aqui, né? A gente tá alocando aqui com restroom, food, estúdio, ginásio, spa, gambling. É, mas é bastante o que ele tava querendo aqui. O que é isso, cara? O cara virou um baú, velho, de dinheiro. Ah, vai aumentando aqui as reputações. Musical concert, não. Local 5, vamos aceitar. Magos ainda não dá. Olha que espadona da hora que ele fez ali, velho. O 210 vai flutuando, embora que tesão. Muito bom. Mais um aqui. Não, vamos rejeitar. Acabei de fazer uma oferta ali, não dá não. Já subiu de 5 mil. Tá vendo? Tem um quarto livre? Não. Vamos fazer mais quarto aqui. Acho que não dá pra fazer mais um quarto. Não. Então, talvez esse cara aqui, ó. A gente mova... Pra cá. Tá? Daí eu vou colocar um pouco mais aqui de... Uma planta. Dois pentes. E um book. Aí, ó. Tá? Aí, temos mais um quarto. Ali eu lotei. Se for o caso, tem que fazer mais quartos pra cá. Ou depois trocar esses caras de lugar aqui, né? Olha lá. Pegamos mais aqui. Tão injusto. Quase cobriu. Porque a gente sempre quando constrói alguma coisa, ele não fica ali, né? Bom. Reputação eu tô conseguindo. Dinheiro. Já não digo a mesma coisa, tá? Ok. Na sequência tem que fazer mais alguma coisa aqui. Talvez fazer aquele cara de pesquisa. E um pouco mais de decoração aqui, né? Vamos ver que encher. Esse aqui já tá pronto. Esse prédio aqui, tá? Com os três quartinhos aqui. Ó, pessoal vem. Descansa aqui. Tem um banquinho a mais. Deve até pra colocar mais alguns banquinhos pra lá. Eles ficam ali esperando quartos, na verdade. E esse reflexo gigantesco que vocês estão vendo aqui, ó. É a janela, tá? O sol tá pegando. Não vou parar aqui agora pra fechar a cortina. Não é aquelas histórias de terror que você fica assim com a lanterna embaixo aqui. Nada disso. As maguinhas estão se divertindo aqui, cara. Vamos aceitar cinco nardos aqui. Tá? Muita gente querendo comida, cara. Precisa colocar mais mesas também. Vamos juntar aí mais cinco mil. A gente vai fazer isso. Como é que estamos aqui de finanças? Acomodação? Mil novecentos e sessenta. Aqui em maio, junho e julho. Tá menos aqui agora. Tá rolando o mês, né? Food, setecentos e vinte. No mês passado. O estúdio melhorou bastante. O ginásio. Nossa, o estúdio foi o carro-chefe no mês passado. Com a quantidade de mago que tava parado aqui, cara. Olha, o pratinho, pelo jeito que não tem, o cara que pediu ali, vai embora. Tem que colocar mais mesa, tem que fazer mais coisas aqui, cara. Cinco mil e trezentos e sessenta. É, isso que eu acabei de falar da table aqui, os caras já estão reclamando. Vamos colocar mais duas table. Vamos ver você pra cá. Vamos fazer aqui um research. Peraí, o que é isso tudo? Tem que esperar o cara limpar ali. Não dá, tem que esperar limpar ali. Vamos aceitar, local, vamos aceitar. Limpa aqui, cara. Esse cara aqui, é pra mim, faz favor. Passou reto, é isso. Passou reto, filha da mãe. Vamos pegar aqui de volta. Aí. Beleza. E a única coisa que eu quero colocar mais aqui agora. Pois é, aí vai ter que mudar, vai ter que colocar aqui. Então, pera, você. A gente move pra cá. Tá. E o stage. Ok. Aí, acho que agora tá mais em ordem as coisas aqui pra mim, tá? Falta colocar bancos, mais coisas aqui, mas o mais essencial eu já coloquei, eu acho. Tá. Ó, o cara canta, todo mundo vem no buffzinho, vai subindo muito mais aqui. Vamos ver, help me. Não, tá louco, cara. Vou pagar pra você, pra uma escola de mago, hein? Ele falou que nunca vai aparecer aqui de volta. Fireplaces, blockdown. Request repairs. O cara já tá indo reparar lá. Monty Report. 7.200. Eu gastei muito em construção, né? Tirando isso, tá excelente, cara. O maguinho flutuando, muito da hora isso, cara. Acredito que eu preciso de mais uma maid. Eu tô com as mesas cheias aqui, tá? É, as finanças não estão indo bem. A gente, na verdade, tá subindo, cara. Você tá um pouco atrasado com a sua orientação aí. Vamos esticar aí a gameplay, cara. Hoje tá legal. Acho que dá pra gente acabar ainda hoje isso aqui, tá? Olha, passou de nível aqui uma delas. Inspection Result. Eu vou aumentar ainda mais. 3.3.3 aqui. Criançada. Group Reservation. 3 withers. Vamos aceitar. Se bem que já tá cheio aqui os balcãs, mas tudo bem. três quatrocentos, três quinhentos, vamos chegar a cinco mil antes de fazer outra coisa aqui, os quartinhos requisitados ali, velho, muita grana entrando agora, mil trezentos, seiscentos, o estúdio já acalmou, já foi aquela febre inicial, o pessoal vai lá, cansa, quer ir para os quartos, agora tem que comer, eu não consigo fazer mais aqui no meu espaço tables, os caras, cinco duzentos, vamos lá, vou colocar aqui mais dois bancos, mais um stand clock, mais uma planta, e um book, a gente vai colocar aqui, a planta, aqui, beleza, mais banco para sentar, menos gente fica passeando por aí, e já vai melhorando ainda mais, os dois banquinhos que a gente colocou já estão usados, grupo reservation, locais, três locais, podem ver, ó, a gente conseguiu ver bem aqui já a reputação, falta grana agora, mas tem mais uma parte que eu quero comprar ali e fazer mais quartos aqui, ó, tá, agora tem que juntar dez conto, cara, aqui também dá para fazer uma pequena áreazinha aqui, um pouco mais em volta, tá, realmente podia poder construir, né, cara, se você puder se esticar a essas áreas, eu queria mais legal aqui, fica bem limitadinho, né, ó, cinco setecentos já estamos, esse banheiro talvez devia ter ficado para cá, ó, não sei não, ok, muita gente querendo comida aqui ainda, vamos para mais uma Maiden, até porque eu tô vendo que pesquisa não tá rolando, velho, tá, vamos ver o que a gente consegue aqui, setembro do ano 1, opa, conseguimos, completamos então o segundo cenário, pequeno bugzinho no começo, vocês viram ali, né, mas já está resolvido, a gente vai para a terceira fase no vídeo que vem, muito obrigado a todos que estão assistindo, dúvidas, críticas, questões, deixem nos comentários, amanhã a gente volta com mais Taverna Tycoon, até!